No final de toda aquela briga lá... Do leite condensado? Pois é. Eles descobriram quem escondeu o leite condensado. Foi a queiga! Quem foi? Não, não foi a queiga. Não foi. Não fui eu, fui! Não foi a queiga, né, Judite? Foi a pétala. Meu Deus, rosa! O Pelé cobrou explicações dela sobre isso, foi tirar satisfações, sim. E não é que ela escondeu também um pouco de café, né? Que isso! A pétala também descerou um pouco de café. E dedurou, dedurou o outro que esconde comida. Isso ainda, gente, vai dar muito pano pra manga. Sempre tem briga por causa de comida. Vamos ver. Olha! Não, 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 não. Olha! Pegamos! Foi pegado com o prato e esqueceu lá. Posso me explicar? Lógico, por favor. Eu quero saber o porquê que você fez isso. O dia que a gente levou punição, eu fui lá no reservado, peguei café, açúcar e um leite condensado e escondi ele embaixo. Eu achei leite condensado. Porque eles pegaram o café. Mas não pode, a gente ia levar a punição de mesmo jeito. Sim, não, eu entendo. Por isso que eu descobri que eles foram lá e cataram o café e esconderam. Por isso que trancou a gente dentro do quarto. Aí eles pegaram. O mais legal é que ela escondeu e não tem câmera que ele tenha visto isso. Não, mas eu falei, produção, ó, eu não tenho culpa, eu vou esconder aqui um pouquinho de café só. Não, eles viam, por isso que eles foram lá e tiraram. Só que como eles não iam tirar o leite condensado, mas errei, galera, moleque, me desculpem, não vai acontecer de novo. Não, eles não viram, não. Não foi pra consumir? Deu e ser, não. Foi pra mim. Eu acho. Amorzinho, você comeu o brigadeiro que eu fiz. Olha aqui no meu olho aqui, por favor. É tráfico privilegiado, tá bom, tá bom, não pega a pena. Ela tá falando a verdade, eu tô falando a verdade. Eu senti a verdade. Você sentiu? É verdade, tá gravado. Eu falei pra produção, falei, produção, ó, ele quebrou a sede de basquete. É tráfico privilegiado, tá bom, não pega a pena. Ele quebrou a sede de basquete. É, rede de basquete. Aí eu já falei, vai... Eu falei, vai... Passinar uma vez por mês e tá tudo certo. Entregar umas cestas básicas. Pô, escondido num lugar melhor, né? Pintar uns muros. Não, mentira. Mentira, safado. Eu quero ver se achar ali, pô. Eu escondi, eu escondi. Elas foram procurar, eu e eles descobrimos. Elas foram procurar, não acharam. Mas deixa lá, deixa lá. Deixa lá, deixa lá. Deixa lá, se eu fosse tão inteligente, eu teria escondido igual o Thomas na gaveta do quarto. Nossa! Nossa! Foi a Bia. Nossa, foi entreg... Olha! A galera tá se entregando, hein? Nessa semana, o cara não faz nada. Na terceira, ele quer esconder ali, de quando ele está. Ele tá de brincadeira. Eu senti um descone aqui. Discórdia, discórdia. O jogo de discórdia, eu senti agora. Uma caixa de ovo, também. Tá, foi dia. Iiiiiiii!